o salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo rapaz os cara aqui tá tá lá que logo na cabeça eu sei que tá muito pra frente muito pra frente eu fiquei sabendo que saiu até uns vídeos no no youtube aí sem tubano ron é xj é ninja 400 mas nós foi atrás do nosso nosso corte do prejuízo que nem diz negu não correu prejuízo correu prejuízo correu eu não tô entendendo como assim que você quer chegar nós pediu 100 anos de aumento no no pagamento e agora se você arrombou você foi dar o que é a fita então eu não tô entendendo não vai buscar em você sabe buscar pra mim não vai buscar pra você não sei pra que ele é ali pra minha ninja verde é sempre aquele negócio verde lá então é uma surpresa tem duas surpresas é duas surpresas uma pessoa ninja e uma por cê porque sei que vai ter que pilotar lá eu vou ter que pilotar duas vezes vai ter que pilotar puta que pariu e agora vamos lá vamos lá buscar vamos lá buscar a coisa demorou então hora que você acha disso a cara morreu do seu lado agora rapaz então bora então busca lá para perder não tenho medo não não vem não busca lá não tem não tá bom então tá bom então vamos lá vamos lá vai os cara foi buscar não sei o que ele tá demorando para voltar e não é que esse cara foi buscar e está com surpresa para o meu lado só que ela tá vendo então mesmo que acho que é isso que eles foram buscar bicho é um barulho diferente mano que que é isso que eu quero saber 300 não é um barulho diferente queimei no cobre Cadê a Ninja 300? Acabou. Acabou, pintei de preto. Vocês saíram da 300? Pintei de preto. Como que é o negócio aqui? Ducati monstro? Esse é o seu monstro. Fih, vai ser o seu pesadelo. Não, e isso aqui? Que moto é essa aqui? M-tudo. MT-07? Esse aqui eu andei pesquisando, esse aqui é o símbolo do Transform, viu? Ixi, dá um camarada pra ter também o Transform. Tudo isso pra pegar a coitada da Ninja cansada? Não quero nem saber, Fih. Coitada não, não tem nada de coitada ali. O que nós vimos no último vídeo não tem nada de coitada. Ei, Cauê. Mas se for parar pra analisar, a gente tá dentro da categoria, Fih. É dois cilindros contra dois cilindros. Aqui é dois cilindros? Dois cilindros, ó. Dois cilindros. E aqui também dois cilindros? Dois cilindros, hein? Dois chapuletas. Tem um povo falando que é o motor de bis. Mas essa moto não tá lá. O Cauê, mano, ele adora bis, ele adora bis, mano. Aí ele foi lá comprar uma moto que o motor... O nego perguntou da bis, sabia? Não, o povo tá falando que eu comprei essa moto que o motor dela é igual a da bis. Olha lá. Porque eu tô vendo só esse daqui pra cá. Só que o povo esqueceu que tem outro subindo aqui, ó. Ah, é dois cilindros. Parece um motor de bis grandão mesmo, né, mano? Na Tailândia. Bombadão. Olha aí, olha aí. Olha, vê se essa moto é curtinha assim. Que é monstro, ó. Pode passar mais rápido. Rapaz, essas rodas aqui é loucas, hein, mano. Pode passar mais rápido. Escapamento. Bixi, MT com escapamento vai moiar, rapaz. Moia. Moia? Original moia. Rapaz. É. Depende do piloto, né? Então, por isso que eu falei. Depende do piloto. Por isso que eu falei. Vai ter duas surpresas pra você. Uma é a moto e uma você vai ter que ir no piloto. Puta, aí não. Aí molhou. Duas surpresas. Oh, Rakaki, esse cara tá atirando, mano. Meu Deus do céu, tá? Olha lá. Oh, Rakaki também tem o MT. Para, Rakaki. Dá pra colocar do lado também. Você fala pra nós aí, Rakaki. Moia pra você agora. Moia pra mim? Moia. Pra você também, Rakaki. Pra mim também. Não, pra você também. Não. Pra você vai moiar só na questão de pilotagem, né? Moia pra mim também. Mano que a gente vai bater nessas motos agora. Dois cilindros, hein. Tá todo na categoria. Eu falei pra ele. Dois cilindros. Rapaz, esse cara tá... Olha a ninja aqui, coitado. Olha o que ela tá aqui, ó. Olha a ninja aqui, rapaziada, ó. Olha aqui. Ele arrancou até as rodas da moto. Ah, lógico. Ah, esse cara é foda. Agora eu vou ter que entrar de prejuízo, né? Aí, rapaziada, ninja. Quer sabendo que ele vai colocar a roda igual da Tailândia lá? As rodinhas fininhas de... Ah, é. Tá apelando, já. Tá apelando. A ninja aqui, rapaziada. Que é a braba vencedora dos últimos rachas aí, hein. Essa... Essa correu lá no... Essa correu, hein. Essa correu, hein. O Mojiguassu lá, hein, mano. Ah, vai. 40 é mato. Vixe, é mato. Quero ter que correr o mic doidinho em torre de polícia. Cê tá doido. É, mas agora a pergunta que não cala. Essas duas motas aí, dá pelo menos 240 por hora? Não sei, não. Vamo lá ver. Vamo lá. Vamo lá. Vamo pra ela. Rapaziada, peraí. A MT 07 é 700 cilindrada? 689. 689. Exato. E essa moto aqui? 802. 800 cilindrada? Se você quiser, você pode aumentar mais seu pistão lá. Não, não, não. Você tá doido. Então não reclama. Não, você tá doido. Ó, Fih, aqui a gente vai mexer em tudo. Ó, a minha moto é 2 pistões e 70. Aqui é 2,87. Minha moto é 2 pistões e 70. Aqui é 2,87. Eu creio que dá pra pôr uns pistões. Será que não dá pra pôr uns pistões lá não? 7,4? 2,74 lá, merda. Já pensou, mano? Vai. Eu acho que não cabe, ó. Rapaz, rapaz. Não cabe. Ah, eu faço caber, Fih. Deixa eu curtir a moto assim por enquanto. Curte. Não, mas se eu for lá em Goiânia e perder pro Carlinho, aí... Ah, não, aí... Quem? Perder pro Carlinho. Quem? Carlinho. Quem? Carlinho. Não conhece? Não conhece, não? Não conheço, não. Nem eu. Ah, é sua cara, meu neguinho, ó. É, Fih, ó. A negona pro negão. Já deram até nome pra essa moto aí. Qual o nome? Acabei de receber no meu WhatsApp aqui, ó. Bala Negra. Hã? Bala Negra. Bala Negra, Fih. E essa aqui, tem nome já, Cauê? Bala Queimada. Não. Mas tem nome essa daqui, não? Não. Ai, velho. Ah, coloca aqui, ó, o nome dela. Itali Race. Daqui, ó... Cauê... Cauê Lemos. Cauê Monster. Ah, Monster também, não. Ducati Lemos. Ducati Lemos. Ducati Lemos. Fazer a da moto. E se você trouxe aqui? É assim mesmo. É pra ficar te olhando, porque eu vou estar abaixado, né? Ah, entendi. Eu consigo te olhar mais fácil, hein? Ah, deitado, né? Deitado. É, eu já consigo olhar, já tranquilo. Vamos mostrar o barulho pra rapaziada dessas motos aqui. Deixa você desfrutar um pouquinho. Vamos ver. Quero ver o barulho dessas motos aqui. Aproveita pra ver parado. É, louco. Olha o barulho do barulho, rapaziada, hein? Olha o trem. Olha o trem. Vigê L4, tem comando essa moto aqui? Não assusta, não. Rapaz, parece que tem comando, bicho. Cê tá doido. O pessoal aqui não tem cola. Ah, essa moto parece de refuçada? Agora começa aqui, agora. MT-07, mano. Olha aí. Esses caras estão na minha maldade, tio. Ah, o outro nem a moto, nem a outra não para, ó. Rapaz do céu. Tá refuçada já, né? Tá nada, filho. Tá quase mexi, né, mano? Ah, não. Não é o motor original. O barulho parece igual os barulhos, né, mano? Cê é louco? Me arrombei, filho. Não dá não, mano. Não dá não, moço. Ixi, é moio aí, mano. Ei, que que cê acha? Ah, eu acho que... Cê acha que não é pegou pesado? Ah, pegou pesado. Ah, não. Isso ele tá tirando. Ó, mas isso aqui é pra... Eu vou ter que desentocar bem. Não, isso que eu ia falar pra você. Não adianta não, não adianta não. Não. Isso aí é dois cilindros. É outra categoria. Puta dois cilindros. Ah, entendi. Mas foi atrás de dois cilindros pra você não chorar, já. Não é. Ah, eu puxo os cabos de vela também, mas funciona só dois. É, aí pode ir. Pode ser, não. Pode ir, pode ir. Você não vai nem sair do lugar. Vai pra lugar nenhum. Moio então, Cauê? Espera, ninja. Eu sei que tem que dizer. Não, não, peraí, ó. Tá bom, isso já arrancou a onda, amor. Eu aceito esse desafio aí. Eu aceito. Só que ela vai com o Paulinho agora. Ih. Vai fazer um trampinho a mais. Aí depois que ela vai mandar o Paulinho, eu aceito esse desafio. Demorou. Fechou. Fechou? Fechou. Mesmo assim eu me roubei. Rapaziada, comenta aqui o que vocês acharam da moto nova dos caras aí, ó. Ducati, do Cauê. Cauê abandonou a nossa V300. E sabe o que da hora que foi mais ou menos assim? Era o nosso V300 vermelho, a pressão do Cato vermelho. Só do Neguinho, né? Que era verde. É que não tem MT verde. Eu queria deixar um recado aqui. Independente se a gente tá pegando essas motonas ou não, a gente adora as motinhas pequenas, cara. Não vai abandonar as motos pequenas. A ML tá lá, a Twister tá fulsadona ali também. Ó, eu vou montar o meu motor no LOL hoje, viu? É mesmo? Bem próximo do LOL da bispa, a bispa tá montada, né, cara? A bispa tá montada esperando lá. Fala pra galera, por que que você não tá aparecendo a bispa aqui? Ah, porque a bispa assim, né? Montou um negócio meio trago e ela tá em casa aí. Tá guardada. Tá guardada. Tá guardada dentro do guarda-roupa. É, então não tem como eu vou rodar as coisas originais ou vou glorificar o negócio na rua. Tô esperando ser. É isso aí, você já tá esperando eu, rapaziada. No desbaratino, no desbaratino, nas antigas... Quem guardava moto no guarda-roupa é quem tinha medo, hein? Né? E aí, Galê? Se não guardava moto nem sou um guarda-roupa mesmo. As duas, tá? As duas, tá? Ó, mas a minha vai des tocar. O próximo vídeo aí é o vídeo do montando a fama. Quero ver mesmo. Aí você vai ver a fambala. Quero só ver, fi. A fambala. Então, rapaziada, comenta aí sobre as duas motos, o que vocês acham? Qual o barulho que vocês acham mais da hora aí? Ó. O barulho é mais ou menos meio parecido, né? Esse é o motor em V, aquele é o motor em Y. Em V, W e Y. Eu vi vídeo se você bateu em uma XJ já com essa motinha. Ah, rapaz, saiu. Você bateu em XJ já? Já ganhei original, sem escape, sem nada. Já ganhei de uma XJ remapeada. Eu também ganhei de uma XJ remapeada. Existido. 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 Põe lá, põe lá. Se você ganhou de lá, você tem que ganhar de mim também. Não, deixa pra outra hora, Zé. Vamos olhar, hein? Deixa pra outra hora. Ó, outra coisa. Será que os inscritos aí querem que passam as motos no dinamômetro? Não querem? Deixa nos comentários. Então vamos fazer um vídeo passando as duas motos no dinamômetro pra ver a cavalaria? Fechou então. Então, rapazada. Próximo vídeo a gente vai passar as duas motos no dinamômetro e ver a cavalaria das duas motos. Tchau. 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 Tchau.